Todo mundo tranquilo, né? Bom, hoje nós estamos aqui com o nosso Debian, tá? Essa é uma máquina virtual nova de teste que eu criei pra gente, beleza? Nós vamos hoje brincar com o Grub, tá? Vamos usar algumas personalizações de Grub pra, na hora da inicialização, ele mudar totalmente aquela aparência que ele tem. Não vai ser igual a outro vídeo do canal que eu só troquei a foto, que eu basicamente só troquei o arquivo de foto que ele tem lá, que ele puxa lá nos arquivos de configurações do Grub. Então, vai ser um vídeo que vai mostrar uma maneira totalmente diferente de tratar com o Grub, pra ele ficar realmente totalmente diferente, tá bom? E pra variar, copiaram de um tutorial que eu vi na internet, lá no YouTube, de Chris Titus, tá? Mas beleza, solta a vinheta aí pra gente ver como é que isso funciona. Bom, estamos aqui então, vamos começar a trabalhar. Só pra quem não sabe aqui, vou dar uma parinha do que tá por vindo no canal que eu tô preparando. Nós vamos trabalhar então com... Nós vamos logo, logo brincar com o Proxmox, né? Nós vamos instalar o Proxmox, o PBS aí pra ver como é que funciona, mas é uma máquina virtual, tá? Tá rodando o Proxmox. Deixa eu esconder esse aqui pra ficar só mais bonitinho. Esse aqui é um Debian, um Debian Booster, tá? Com X-Force, X-FCE, tá? Então nós vamos lá. Chris Titus, Grub Custom, acho que é isso, não me engano. Mas de qualquer forma, eu acho que deve aparecer alguma coisa... Tá bom. Por aqui, é aqui. Grub Utilor Teams, é isso aqui mesmo, tá? Então você vai ter o site do cara como sempre aqui, tá? Essas aqui são um previewzinho de como vai ficar aí o seu Grub. Então pra você ver que realmente muda completamente a imagem. E aparentemente, como eu disse, é muito simples de se fazer. Eu não testei ainda, tá? Vou testar primeiro na minha máquina virtual. Se realmente ficar muito legal, eu pretendo ter, inclusive, usar na minha máquina real. Nós vamos ver lá. Eu vou pra título de organização, passar pra pasta download aqui. Vou dar o git clone, que é o primeiro comando dele. E caso, por exemplo, de vocês, de não aparecer esse aí, o bash responder git comandou encontrado, né? Então sudo apt install git. É, só porque não tinha o git instalado. Essa máquina é bem nova. Então, acho que é a primeira vez que eu estou usando no canal com vocês, né? E bom, terminando esse lá o git aí, vamos dar de novo aquele comando lá. Ele simplesmente vai clonar o repositório que ele criou, tá? Então, na verdade, diz ele que ele pegou essas versões aí que ele achou pela internet. Tem as fontes no site dele. E colocou, fez um script pra automatizar a instalação. Então, se você der um ls aqui, você vai ter uma pasta. Vamos entrar nela, né? Então, ceder. E aqui dentro, você vai ter, então, o install.sh. Você, basicamente, tem que rodar o install.sh, tá? Então, sudo.br install.sh. E agora, ele vai, né? Tá vendo aí, ó. Chris Titus, né? Gramp 2 Theme Customizer. Starler, perdão. Ele tem aí, então, as cinco opções, né? Então, as opções são essas aqui, né? O Cyber, o Cyber R.E., Cyberpunk, Fallout, V-Mix e o Shodan. Na verdade, eu achei esse Shodan bonitinho. Então, eu vou guardar ele pra pôr na máquina do canal, né? Que logo vocês vão começar a ver ela. E nesse aqui, eu vou colocar esse Cyber R.E. A única coisa que nós temos que fazer, então, é bem simples, né? Eu vou escolher aqui, então, o número 5, que é o Cyber R.E. E vou dar um Enter. Teoricamente, dizer que não tem que fazer mais nada além disso. Parece que concluiu. Então, eu já vou dar um sudo reboot aqui pra gente ver. E o legal dessa máquina virtual agora com o Proxmox, que a gente pode ver. Bom, no VirtualBox, a gente podia, né? A inicialização. Então, tá aí. Olha só, mudou completamente. O aspecto mudou aqui é coisa da máquina virtual, tá, galera? Um de vocês, o computador de verdade, né? A máquina física, deve manter o aspecto da tela aí. Mas é normal, quando ele inicia, ele inicia quadrado assim. Só depois que você faz login, que ele volta pra usar a tela inteira, né? A tela em Full HD. Então, eu vou dar aqui um Enter. Ele vai carregar normalmente. Como eu disse, né? Serviço, vocês viram aqui na máquina virtual. Só quando eu faço o login, que ela volta a ficar Full HD. Isso não me estressa muito. Então, tá aí. Ah, Luciano, mas eu quero mudar agora, colocar outro. Eu vou navegar pra pasta de novo, né? CD Downloads, CD Top 5 Bootloader Themes. Vou rodar de novo o Install. E agora, eu tô rodando como Sub, vocês perceberam, tá? E agora, vamos tentar, então, o Fallout, tá? É só escolher o outro. Ele, teoricamente, tem que fazer tudo. Então, ele tem que desinstalar um, desinstalar o outro. Vamos dizer assim. Diz que tá pronto. Vamos dar o auto-reboot pra gente ver se funcionou. Nos testes que ele fez no canal dele lá, tudo funcionou perfeitamente bem. Aqui, aparentemente, também tá super legal e fera, né? Só escolher o que você quer e ele faz tudo certinho. Então, funcionou tudo, tá? Vou alugar de novo o Debian pra vocês verem. E é assim de simples, é assim de fácil, é assim de tranquilo. Pra quem não sabe, no canal a gente tem alguns vídeos já sobre o Groob, né? Sobre como fazer alguma coisa no Groob, seja lá o que for, por exemplo, configurar, recuperar, trocar aquelas entidades da Debian, Gene, o Linux, colocar alguma coisa diferente de forma manual. Temos também como trocar a foto do Groob, mas aquele Groob mesmo que vem lá, original, né? E eu vou fazer também um vídeo sobre o Groob Customizer, que é um programa pra poder editar as entradas do Groob, pra facilitar a nossa vida, ao invés de ter que ficar sempre abrindo lá aquele arquivo e editando ele, tá? Só pra vocês terem uma noção, o site tá passando por uma reformulação novamente, tá? O nosso site no canal, mas quem quiser dar uma olhada aí, o site é esse aí, né? Chico. Ah, agora eu consegui. Então vocês podem dar uma olhadinha aqui sobre o software, sobre o Linux, no caso do Groob eu achei que fosse a parte de instalação, né? Então nós temos aqui algumas coisinhas sobre o Groob. Não, na verdade vai estar em software. É porque eu mexi tanto no site que eu nem me lembro mais o que eu fiz. Então tá aqui, né? Configurando o Groob com o Kate. Mudar a imagem no menu do Groob, tá aqui também. Então por enquanto, são esses dois, esse vídeo vai entrar aqui e nós vamos ter também depois um vídeo sobre esse Groob Customize. Então fiquem ligados no canal, se inscrevam aí pra vocês poderem não perder essa Groob Customize. Também é um programinha que facilita muito, ao invés de ter que fazer isso aqui usando o Kate ou usando o Nano, né? E configurar lá essas entradinhas aqui manualmente pra facilitar a nossa vida junto com esse programa. Eu acho que é uma facilitação muito grande pra quem quer ficar modificando isso aqui. Você não pode muito escolher o que você quer, mas é muito mais interessante só trocar essa foto de fundo que tem no débil. Eu espero que vocês tenham gostado, galera, e espero que tenham gostado de vocês, como sempre. E até a próxima.